Parado, Manfred, não encosta na torta. Ué, pai, sempre fica com o último pedaço. É porque eu sou o chefão do pedaço, eu sou o rei desse castelo, e isso me dá direitos. O último pedaço da torta de pêssego e do lombinho da sua mãe. E eu desafio qualquer um a tocar nisso. Vai, toca. Vai, Franklin, não deixe ele se amedrontar. Vocês querem parar? Tem muito mais. Estou brincando, Frank. Se puder aguentar o último pedaço perfeito de pêssego para papar, eu posso rompá-lo para poder dar a você. Vai querer? Desculpe, acho que eu não vou querer mais. Foi alguma coisa que eu disse. Ah, Marcos, vocês são tão bobos brigar por um pedaço de torta. Ah, não, não é só uma torta, é a melhor torta que já foi feita. Ah, tá falando isso porque eu sou sua mulher. Não, Jay, eu tô dizendo porque é verdade, essa torta é perfeita. Ah, qual é, Michael? É um prato caseiro, mas não tem qualidade de um restaurante. Ah, se fosse num restaurante, eu comeria lá todo o tempo, não é mesmo? Eu comeria. É, eu não concordo. É, é. Engraçado você mencionar isso. Uh-oh. Por que esse uh-oh? Por que você disse engraçado mencionar isso? Por que a pergunta? Porque toda vez que você diz engraçado mencionar isso, acabo gastando dinheiro. Não, meu amor, dessa vez você vai acabar ganhando dinheiro. Eu vou abrir um restaurante. Que cheiro é esse? Torta? Não. Roast beef? Não. Não, é cheiro de discussão. Isso. Tudo bem. Venha, Franklin. Deixa um minuto. Não está dizendo a mim pra esperar. Está? Está? E aí, o que está rolando, Jay? Ok, ok, Michael. Você mesmo disse que se um restaurante servisse esses pratos, você jantaria lá toda noite. Eu sei, mas foi só um modo de falar. Você acha que eu falo sério quando eu faço esses elogios? E eu só faço isso pra você ficar mais derretida quando entrar lá naquele quarto. Michael, para, é sério. Olha, nos últimos meses eu tenho feito um grande trabalho de pesquisa e eu já cuidei de tudo. Jay, a maior taxa de negócios fracassados do país é do ramo de restaurantes. Está dizendo pra mim que eu não sou capaz o bastante pra começar o meu próprio negócio? Eu já fui bancária de investimentos bem-sustendida. E eu sei quando há uma boa oportunidade quando eu vejo uma, tá? Agora pode falar. Ah, tá bom. Eu não duvido da sua capacidade. Mas é exatamente isso que você está fazendo e quer saber. Pode falar o que você sempre fala. Eu quero que a Jay fique em casa, cozinhando e limpando, me esperando com tudo na mão e com uma torta quando eu tiver vontade. Olha, meu amor, você esqueceu. Nua como... Espanhador. Olha, meu bem, eu acho isso uma grande loucura. Primeiro porque pra se abrir um restaurante, você precisa de uma ótima localização. Ah, aqui. Você achou, né? Achei sim. É bem no centro e, Michael, é perfeito. Eu fui lá ver, tá todo arrumadinho. É só entrar e trabalhar e tem apenas um restaurante em 20 quarteirões. A chance é essa, Michael, pra eu fazer uma coisa com que eu sempre sonhei. E quando for um sucesso, vai ser ótimo pra nós. Mas, meu amor, cozinhar em casa não basta para querer abrir um restaurante. Ai, o que foi que eu disse pra você 20 anos atrás, Michael? Dirigir um caminhão não basta pra se abrir a sua própria companhia de transportes? Mas isso é diferente. Eu tenho um suporte que você não tem. Qual? Você. Restaurante Chinês dos Quim Hum, estou imaginando como serão os novos donos do restaurante do outro lado. Ah, não interessa. Não podem competir com a gente. Mesmo que ponham garotas nuas pra vender cachorro quente, ainda assim vamos vencer. Tem razão, somos bons. Não, eu sou boa. E você só se aproveita. Ah, adoro quando você me menospreza. Ah, cala a boca. Agora, pega a bicicleta e leva o bolo de miúdos de peixe pro senhor Wilson. Quando eu voltar, vou ganhar um pedacinho do seu lombinho agridoce? Talvez. Depende da sua rapidez pra voltar, né? Hum. Vai logo. Hum. Eu não sei quem você é, nem que tipo de restaurante vai abrir, mas vamos te pulverizar exatamente como fizemos com as meninas do cachorro quente. Voltei. Por que demorou tanto? Ah, você conhece o Wilson, blá, 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 blá. Então vamos trabalhar, blá. Eu não quero trabalhar num restaurante. Ah, mas é claro. Por que você iria ajudar a mulher que ficou 36 horas em trabalho de parto, sem analgésicos, pedindo ao senhor para salvar a sua vida pra você poder nascer? Hã? Eu vou colocar a fita de novo. Não, não, pai. Eu não coloquei essa fita, pai. Achei que veriam ao meu lado. Escutem, são só algumas semanas até o negócio engrenar e as nossas vidas voltarem ao normal. Mas por que tem que envolver a gente? Porque é um negócio de família, tá bom? E você faz parte dela, infelizmente. Além disso, se vocês não forem, eu terei que pagar alguém. E eu não gasto nem mais um centavo além do que eu já gastei. Mas e se ela for um sucesso? Que maluca! Obrigado por deixar a situação mais leve. Tá muito tempo na família. Olha, eu acho que essa é a mais nova tentativa das Jay se expressarem. Pai, eu não posso trabalhar pra mamãe se eu trabalho pra você. Hum, problema. Problema resolvido, está despedida. Agora vai trabalhar pra sua mãe. Você e a Claire vão ser ajudantes de garçom. Mas aqui eu nem lavo os pratos. Tem razão. Querem saber? Você vai ser recepcionista traço garçonete. E coisa um e coisa dois lavarão os pratos. Isso não é justo e a lei sobre o trabalho infantil. Tá bom, engraçado dizer isso. Eu vou colocar aquela filha. Não, 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 não. 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 Pode deixar coisa um. Eu farei o trabalho. Você vai só ficar bonita. Isso é fácil. Se vou trabalhar lá, tenho que levar o bebê. É uma boa ideia. As pessoas adoram bebês. Quer saber? Ele pode ficar na vitrine para atrair os fregueses. E aí, quem sabe, podemos arranjar um grande tanque de lagostas e enchê-lo de bebês. Ah, é uma grande ideia. Não é não. Eita, todo mundo animado. Estão tão vivenciados, né, crianças? É. Acho que eu vou colocar aquela fita. É. Tá legal, tá legal. Eu sei que vocês estão mentindo, mas estão errados, porque um dia vai haver um A Torta em cada esquina. Aí vai ter que trocar de nome. Qual é o problema com A Torta? Nada, só que vai chegar gente querendo desentortar. Entenderam? Torta. Opa está de direito. Gente, essa foi fácil, por favor. O que as crianças querem dizer é que a torta é específica demais. É, você faz mais que tortas, mamãe. Com certeza. É, verdade. O que acham de os Caio e sua cúmina caseira. Ah, mãe, qual é uma excelente ideia. Gostou, né? Vai ser cúmina caseira da Jane. É, mas não foi o que eu disse. Não foi o que você disse. Você ouviu o que eu disse? Mãe, se vamos nos envolver, queremos ter nosso nome nele também. Querem? Como é que é? O que ele disse? Por quê? O quê? O quê? Deixa eu lembrar que estamos pedindo que eles façam isso de graça. Eu que vim trabalhando nessa casa pra vocês de graça há anos. E eu nunca tive meu nome na porta da entrada e muito menos uma plaquinha de funcionária do mês. Eu nunca tive nada disso, Michael. Então fala pra eles se conformarem e que fiquem felizes trabalhando pra mim. Fala agora! Sim, sim. Escutem, escutem. Temos novidade. O nome será culinária caseira da Jane. Legal. Eu vou ter que repassar toda a fita? Jair! É o nome legal. Eu faço o quê? Gente, pessoal, minha mãe é esperta. É isso aí. Ela sabe o que tá fazendo. É isso aí. Culinária caseira da Jane. Prontinho. Diga aos seus amigos que quando a barriga roncar, venham o culinária caseira almoçar. Porque a comida é de arrasar. É, é de encantar. Agora vai. De encantar, pai. Tá apelando. Ah, não critique meu slogan. A menos que tenham melhor. Eu estou tentando uma frase de efeito. Alguma coisa tipo, mate a fome com o que você come. Ou lá no Caio você come de maio a maio. Escuta essa. Já somos ricos, então por que temos que fazer isso? Olha lá. Sai. E aí, meu bem, como estamos indo? Mãe, eu tô super contente. Olha, nós estamos indo muito bem, meu amor. Nós abrimos há somente três horas e faturamos duzentos dólares. E se abrimos por doze horas, serão oitocentos dólares, meu bem. Podemos abrir uma cadeia de restaurantes. Uma cadeia de culinária caseira da Jane. E podemos abrir uma da Índia. Torta ao curry. E aí já seremos hoje. Não viaja, tá? Torta ao curry eu gostei, mas nós só faturamos duzentas pratas. Tá legal? Nós não sabemos como é que vai ser nas próximas semanas. Tira essa negatividade de cá. Eu não estou sendo negativa, eu só estou sendo realista. E cadê a Claire? Ah, eu mando ela distribuir folhetos pra atrair novos clientes. Oi, pai. Achei um modo legal de atrair os clientes. É mesmo? Qual? Folhetos? Não, bem melhor. Olha só. Meninos! Só uma fala sério. Era pra atrair clientes vestida e não despida. Ai, mãe. Não, ela é recepcionista e não exibicionista. O quê? Ai, tá ótimo, tá ótimo. Olha só quantos clientes. Olá, clientes. Vocês vão pedir alguma coisa? Não. Então tá fora do meu... É isso aí, fora daqui. E você vai se vestir? Não funcionou. Você podia usar uma roupinha dessa, hein? O quê? Ah, veja só quem está aí. Se não são os quem. Os quem? Os quem. Os quem quem? Os quem estão ali. Vocês não se cansam disso, não, hein? Oh, bom, de qualquer forma, muito prazer. Não, nenhum prazer em conhecê-los. O que vocês querem é a nossa falência? Mas que conversa é essa? O restaurante do outro lado é nosso. Eu sei de comida chinesa. O nosso é culinária caseira. Não há concorrência. Escuta aqui, careca. Essa área é nossa. Esse é o quarteirão da comida chinesa. O que eu te falei? Se eu me ficava interrompendo, Ed, calha essa boca. Desculpe, amor. Essa é uma área de comida chinesa. Eu acabo com todos os inimigos. Ninguém passa por cima dos quem. Oi, quem? Posso anotar o pedido? Eu não peço. Eu dou ordem. Sai da minha frente. Tá bem. Cala a boca. Olha, eu acho que vamos ter que aprender a... Não. Tem até o fim da tarde de amanhã. Até o fim da tarde tá bom. E se nós não formos embora? Ah, então vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu. A loja de donuts, a de iogurte, a de pretzel, a de tortas, a de fundia, pizzaria, cafeteria e a de cachorro quente das garotas peladas. Todas se foram. Caíram de onde? Da casa dos quem? Quem? Quem manda na rua? Quem? 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 Ah, não, vamos embora. Não aceitamos cheques. Caramba, como isso aqui tá parado? Os negócios deram uma caída. Com certeza. O que estamos fazendo de errado, Mike? Eu não faço ideia. Nós não tivemos nenhum cliente hoje. Eu sei. Olha, é um cliente. Oi, nós podemos ajudá-lo, senhor? Eu procuro o restaurante chinês dos quem. Quem? Isso mesmo. Dizem que vendem comida caseira. Não, esse é o restaurante chinês do outro lado da rua. Só nós fazemos comida caseira. Não é o que disse o folheto aqui. Ele tem razão. Os quem colocaram o novo cartaz estão roubando os nossos clientes. Mãe, como me fala que eu não estou lendo o que eu estou lendo? O que eu estou lendo é de Seul? Isso é um absurdo. Isso é falso. Seul fica na Coreia. Eles são chineses. Eles copiaram o nosso cartaz. Por onde andou, meu amor? Estava aprendendo. Aquele que aprende não está perdido. Isso é papo de biscoitinho da sorte. Ela estava comendo no inimigo. Pelo menos lá tem. Quantos rolinhos uma pessoa aguenta comer? Ah, eu não acredito. Eles pegaram a Caddy. Ela sempre foi fraca. Pelo menos temos o Franklin. Gostoso. Tá bom. Já é a hora da gente revidar. Torta de batata doce. Amostra grátis. Mãe, com você foi um gênio com essa ideia de amostras grátis de torta. Olha quanta gente. É, eu sei. Agora estamos com vantagem. Vamos mostrar quem é que é. É isso aí. Ah. O que que é? É um rolinho no seu bolso ou está feliz por me ver? Rolinho. Pode fazer alguma coisa? Você vai afundar, careca. Não vai contar pra trabalhar mais rápido e para de se preocupar com a N. Que se continuarmos com boa comida e bom preço estaremos bem. É, tem razão, Jay. Estamos indo bem. Né? Somos uma força considerável nesse quarteirão. É isso aí. Se a gente não aguentar, ela vai ter que cair. Mas é disso que eu estou falando. Ah, o rato. O que é isso? Isso não é fraco, é o rato. Ah, eu não subo mais aqui. Eu vou do outro lado da rua, no X6. Que pena e milho. Peraí, peraí, peraí. Mas que história é essa? Não tem rato. Não? Então me enganei. Tenha um bom dia. Oh, aliás, o frango estava delicioso. Depois que fecharem, me dêem a receita. Quem é a N. Quem? Michael me fala que ela não fez isso. Ah, fez sim. Oh, mulher diabólica. Oh, agora eu me aborreci, Jay. Desculpe, o lugar está lotado. Ótimo, porque eu não vou ficar muito tempo. Eu só vim acertar as contas. E para não haver mal entendido, eu vou falar com você em chinês. Fala para ela, Franklin. Já acabou? Sim. É, vai ter que ser o plano B, Sr. Caio. Tudo bem, plano B em curso. Eu já imagino o que deve acontecer por aqui para a saúde pública reprovar vocês. Me dá isso aqui para você. Não é? Ah, levaram um D também. Por isso tem um D na comida. Que louco. É por isso que levaram um D, não é? Porque se fosse um E, eu acho que poderíamos encontrar um esgoto. Olha, tem um restaurante de comida caseira bem do outro lado da rua. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Aquilo não é um dedo de verdade. Eu vou mostrar um dedo bem grande para você. Me enganei. Nós enganamos. Tenham um bom dia. Você quer jogar duro, não é? Eu quero. Cala a boca, seu tarado. Você parece um cachorro sempre no meu pé, marcando território. Vai fazer alguma coisa que preste. Tenho que pensar no novo plano. Bem-vindo, sua culinária caseira da Jane. Os negócios estão indo bem, senhor Caio. E ninguém veio lá do outro lado. É, nossos clientes voltaram. É, voltaram mesmo. E agora que nós mostramos o dedo a ela, nós teremos cada vez mais força. E a casa de Ken vai finalmente desabar. Mas você... Mas você... Pode falar, filha. Mas esqueceu uma coisa, pai. O quê? Ele não vai aceitar numa boa. É, não olhe agora. Mas o império contra-ataca. Ah-ah. Olha. Coma o quanto aguentar por quatro de bola. Malditos Ken. E agora, senhor estrategista? Vamos ter que falar com eles numa linguagem que eles entendam. Chinês? Não, com cartazes. Ninguém consegue lucrar com 99 centavos. Eles não querem lucrar, querem nos levar à falência. E vão se dar bem. Tem uma fila em volta do quarteirão e nós não temos ninguém. Eu não queria que chegasse a este ponto. Agora eu vou ter que apelar. Não, Michael, você não... Eu tenho o que fazer. Eu não tenho escolha, droga. Está dizendo que você... Por favor, eu vou apelar para o Poço Sem Fundo. Eita, meu apetite está monstruoso. O que tem mais aí? Por favor, senhor, para de comer. A comida está quase acabando. Quase, China. Então põe dois ovinhos em cima e pode trazer para mim com shoyu. Está tudo certo, pai? Eu sabia que o Calvin era a pessoa certa. Não vai sobrar uma migalha. É, desse jeito os Ken vão ter que fechar as portas em menos de uma semana. O Michael, isso já passou dos limites. Eu não abri um restaurante para fechar outro. É, nem eu, mas foi ela que começou. Escuta aqui, Michael, não era isso que eu queria. Então vai até lá agora e coloca um fim. Isso é guerra. Não é uma guerra. E sim. Por favor. Não, senhor. Isso é negócio. Eu não quero que um dos nossos restaurantes feche, Michael. Tem que ter um jeito de coexistirmos em paz. Escuta. O homem inteligente que me ajudou a realizar o meu sonho mesmo sem confiar tem que ser esperto bastante para achar uma saída. Agora vai até o... E se chama. Melhor mandar a sobremesa. Não, tem que ir embora. Acabou tudo. Não temos mais comida. Mas no cartaz diz como que aguentar. E eu consigo comer muito mais. Eu acho melhor você fazer a feira. E aí, Calvin, como é que vai? Eu tô com fome, irritado. Ah, já imagina. Eu devia saber que está por trás disso. Mandou essa máquina de comer pra cá. Ele não é um humano. É isso aí. Você quer fazer uma trégua ou eu devo dar alguns dólares a ele e fazer reserva para o resto da semana? Não, não. Você venceu. Você faz a culinária caseira e nós continuamos com a chinesa. E chega de comer o que aguentar? Chega, mas não venha procurar dedos. Mantenha esse monstro longe daqui. Fechado. Fechado. Você é assustador. Cadê meu biscoitinho da sorte? Aqui. Toma isso. Vá ao culinária caseira da Jay do outro lado da rua. Costeletinho de porco. Eu escrevi isso antes do nosso acordo. E aí, nós podemos coexistir em paz? É, podemos ser bons vizinhos e tem lugar pra todo mundo aqui. Mais notícias. Abri um restaurante italiano lá embaixo. Tá bem. Você traz o seu monstro, esvazia o estômago dele e leve-lhe lá o mais rápido possível. Tá, vou arranjar uns dedos e um pé de uma criança. Boa ideia! Esse é o início de uma grande amizade. Beleza. Fala agora! Sim. Ei, nós temos uma boa notícia. Vamos chamá-lo de Jay. Fala agora! Sim, sim. Ei, nós temos boas notícias. Vamos chamá-lo de Jay. É, nossos clientes voltaram. Claro, agora que nós mostramos o dedo a eles e nós mostramos a nossa força superior, a casa de quem vai cair? Errou a fala. Peraí, não é cair. Tchau, tchau. Tchau, tchau.